Aê PG, tenho sofrido mas tenho bebido Ê Tchutchuca, me chama de sal grosso, me joga no coxo Me lambe sua vaca Eu não mexo mais em gato, porque houve um boato Lá no bairro Zé Menino E a população tensa, falando de uma doença Que surgiu desse felino É uma doença de pelo, que faz cair o cabelo Sobrancelha e pestana Com medo dessa pelada, minha vizinha assustada Raspou o pelo da chana Com medo dessa pelada, minha vizinha assustada Raspou o pelo da chana Hoje eu ouvi um boato, forte na periferia De uma doença de gato, por nome eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu não mexo mais em gato, nem quer giripoca via Eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu não mexo mais em gato, nem quer giripoca via Alô pessoal, um abraço do Jade E um abração do James É com grande prazer que trazemos com a gente Nossos amigos Marco Brasil E Juliano Cesar Eu não mexo mais em gato Hoje eu ouvi um boato Lá no bairro Zé Menino E a população densa Falando de uma doença Que surgiu desse pelinho É uma doença de pelo Que faz cair o cabelo Sobrancelha e pestana Com medo dessa pelada, minha vizinha assustada Raspou o pelo da chana Com medo dessa pelada, minha vizinha assustada Raspou o pelo da chana Hoje eu ouvi um boato Forte na periferia De uma doença de gato Por nome eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu não mexo mais em gato Nem que a giripoca pia Ô Marco Brasil Que história é essa de doença de gato Eu trepo e semia Não é história não, rapaz Isso é uma loucura Sai fora Sai desse corpo que não te pertence Isso é coisa do Zé Vitor Mas quem explica Dá o irmão Jefferson aqui Sardeira e banda, Marcão A pinão, chechendo Eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu trepo e semia Ai! Alô, meu povo Hoje eu ouvi um quarto forte na periferia De uma doença de gato Por nome eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu trepo e semia Eu não mexo mais em gato Nem que a giripoca pia Eu trepo e semia